Quando algumas pessoas saem da nossa vida, o que isso pode significar? Qual que é a sua visão quando existem algumas pessoas que são importantes, você tá caminhando com elas, de repente elas saem. Como que você vê isso? Você mandou ela embora. Você mandou ela embora. A sua consciência... Se liga, rapaziada. Revelações da feira. Você que expulsa. Isso é o que aconteceu comigo. Sério? Eu sou saída da minha vida. E eu demorei dois anos pra entender o quê? Que eu mandei ela embora inconscientemente, porque quando você não tá consciente, você manda a pessoa embora porque você precisa evoluir. E às vezes ali eu já esgotei toda a laranja. Já exprimi toda a laranja. E não tem mais nada que nós dois temos que fazer junto. Então aí eu tenho que mandar que ele me expulse da vida dele. Às vezes vai doer? Pode ser. Mas essa dor, por exemplo, no meu caso, foi o que fez eu rodar dois anos aí pro universo pra tentar achar o porquê que ele tinha me expulsado pra eu entender que eu mesma fiz isso. Sim, massa. E tá vendo, gente? Se tem algum ex aí, ó, agradece porque foi você que mandou embora. E depois você vai agradecer isso, porque essas pessoas que você manda, que elas te expulsem, faz com que você vá... Por exemplo, eu quando aconteceu esse processo, eu criei um projeto que chamava A114Low pra dizer pras pessoas continuarem amando. Quando a pessoa termina com você, continue amando. Porque você não sabe o que tá lá por trás. E porque também esse processo, se você continua amando e continua falando eu vou melhorar pra gente estar junto, pra o melhor acontecer, o universo te joga no seu melhor descobrimento. Então eu só descobri o meu ser depois que eu continuei amando uma pessoa por mais de três anos, ainda amo, sabe? É uma coisa que é amor, não interessa. É sentimento, eu não preciso dela estar comigo. Eu amo ela feliz fazendo o que ela tá fazendo e eu feliz o que eu tô fazendo, mas é um sentimento que eu tenho pro todo a humanidade. Então esse amor foi o amor mais puro que me mostrou que só o amor verdadeiro daquele tipo, saber que o outro é você e que você se ama, que pode transcender e fazer com que você entenda que ninguém sai da sua vida sem que você não tenha pedido pra ela se retirar pra você crescer. Então é o antagonista maior que a gente tem é esse. Uau! Olha isso, bacana. Acho que muita gente se identificou e gostou dessa resposta aqui. Porque realmente a gente se compara, né? A gente olha pro outro e fala assim Ah, ele tá melhor que eu. Foi o que a Ritinha falou assim, de às vezes por muito tempo ela sentiu que o outro tava mais evoluído que ela. Mas é aquilo que você falou durante a Ritinha. É ela que tava evoluída. A gente tá deixando de olhar, né? Às vezes pra você mesmo olhando pro outro. Porque na verdade aquilo já aconteceu, não sei, ó. Você já evoluiu. Por isso que você consegue perceber a evolução. Sim. E também às vezes você fala assim Nossa, mas ele me amava tanto. Você vai... Às vezes a projeção, né? A gente projeta no outro. É igual aquele negócio. Eu comecei um relacionamento e você criou uma imagenzinha. Relacionamento perfeito. Você criou na sua cabeça. Relacionamento perfeito é isso. Ele gosta de mim assim. Ele gosta de mim assado. E não sei o quê. Então você criou uma imagem e você se apaixonou pela imagem que você criou. E não pelo que a pessoa é. Você não consegue ver a pessoa. E aí quando a pessoa sai da sua vida você não entende por quê. Porque você fala, cara, mas ela me amava. Você achava que ela te amava. Você criou essa imagenzinha e você plantou. Pode vir qualquer pessoa e falar qualquer coisa. O que a gente faz, a gente nega. O fulano fala, não, não gostava de você não. Você fala, gostava. Não adianta. A gente cria a nossa imagem. A gente se ilude pela nossa imagem. A síndrome lá do narciso. Que o Hélio fala. Então assim, você criou a imagem. Você criou um amorzinho que você queria. E você só amou nessa relação. Você estava sozinha. E você estava achando que tinha alguém. Então se uma pessoa manifestava o que você sentia, está tudo bem. E aí na hora que você precisava evoluir ele deu tchau. E você precisava evoluir. Entendeu? Se você ficasse lá, você mesmo se olhou. Às vezes aquele negocinho que você falou que você teve um insight ali do seu filho. Um pouquinhozinho que você falou assim cara, é isso que eu quero pra mim. E no outro dia o cara te manda embora. E você esqueceu. Você não entende nada. Você não vê de onde veio. Entendeu? E acontece. Sim. Tchau. 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 Tchau.